Quem tem azar é sortudo, não vaga na vida contando com a sorte O mesmo que viver toda vida, só esperando o momento da morte Sai zica, deixa minha firma jogar, quem não ajuda também não atrapalha Então deixa eu conquistar meu lugar, meu time é em campo Só camisa 10, jogando de branco, mas nunca reclamei se o meu uniforme sujar O ataque é franco, focado e sempre trabalhando Mas sabendo onde posso chegar Quero o dobro 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 De tudo que eu fiz até hoje Quero o dobro Quero o dobro Quero o dobro Quero o dobro De tudo que eu fiz até hoje, porra Quero o dobro